A Lapada A Lapada vem aí, a Lapada vem aí A Lapada vai ser grande pra acabar com o mimimi A Lapada vem aí, a Lapada vem aí Quem não aguenta que corra ou chora no pé do piqui Eles tão desesperados, já sabem que vão perder O piqui tá animado e o bambu vai gemer Tome, tome paqueta pra receber o piqui Essa tá no...